Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada voltando com a nossa série aqui, voltando ao passado gurizada Pra quem não conhece essa série, que eu jogo os CODs mais antigos galera O COD 4, que é esse aqui, o MW1, e o COD 5, COD World Watch War Sei lá como é que se fala, mas é mais ou menos isso Vamos ver nossas classes, faz muito tempo que eu não jogo isso aqui M16A4, não sei nem se vai ter sala BR né meu parceiro Deixa eu ver cara, tá afim de jogar de K47, deixa eu ver um negócio nessa K47 aqui Que dá pra nós colocar nela Deixa eu ver, K47, já tem tudo liberado Acho que o silenciador é a melhor opção né meu parceiro Não tem muita coisa que colocar, deixa eu ver os perks Vou botar isso aqui pra ter mais munição Stop in power, 100 yen, pra dar um melhorado no hipfire né Cara, acho que era isso gurizada Não tem muito o que mexer, eu não conheço muito os negócios do COD 4 aqui Mas vamos embora, eu vou dar um corte na partida Se achar a partida eu volto né cara, porque tem muito poucos players jogando aqui Guardem aí Voltamos galera, mapa de Instinct Mapa que eu não conheço né cara, na verdade eu não conheço quase nenhum desses mapas E a conexão está boa É o host É sério que é o host Cara, eu tava gravando a partida agora há pouco, tava a conexão vermelha e eu falei Meu sonho era ser o host Será que é o host galera? Se for que delícia hein galera Primeira vez inédito no canal que eu pego o host no COD 4 cara Apesar de não ter trazido tantas gameplays assim no COD 4 Mas pegar a host cara, nesse COD antigo aqui é muito difícil Vamos ver se a conexão vai matar mesmo se o host ajuda pra nós aqui nessa partida né E o cara lá em cima Que passou correndo lá Só precisava de um AV, como eu não conheço os mapas O AV se transforma no melhor streak desse jogo pra mim Até agora nada, vamos tocar um negócio pra ajudar os parceiros lá Vai lá parceiro, mata os caras aí velho Solta o AV pra nós E eu não faço a mínima ideia onde ficou o respaldo desse jogo Até agora eu não vi ninguém, não vi ninguém ainda velho Não morri, mata o AV, agora sim, vamos lá Vamos lá Matei o primeiro já aqui Cadê o cara? Olha, sabe o cara nem me viu ali velho Vai, 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 eita O cara vai vir aqui ó O cara lá Matei mais um Tem mais outro lá Assiste O barman aqui, eu tô com o AV aí pra galera Aí acabou o AV, eu solto o meu Na sabedoria Pegar a Barret aqui Tá quando acabar minhas munições já vai vir o cara aqui ó Matei Cara, eu sou o host velho Cara, esse jogo é muito bom cara Não tem lag velho Pelo menos não tem lag quando eu sou o host né Olha isso cara O cara vem na minha frente Respaul bugado hein Vamos soltar aqui o nosso streak Vamos soltar aqui mesmo, não sei onde eu solto Faltou um kill pra nós pegar o nosso helicóptero Eu espero que não me mate Ó, matamos, pegamos o nosso helicóptero Boa Vamos lá galera Vamos lá, a gente tá unando aqui 8 barra 0 De host nesse jogo Quem é host vira rei cara E a partida tá full, que delícia Vamos lá, vamos atrás dos caras aqui velho Vou pegar essa arma dele aqui Porque eu não tô afim de pegar a snipe quando acabar Tô esperando o respawn virar velho O respawn não vira Vira o respawn Vira o respawn Os caras nasceram pra cá, vamos atrás deles O helicóptero não tá matando ninguém Tem um cara aqui Tem um cara aqui, mataram Aqui dentro tem dois Matei ou não? Ó o cara aqui Foi O cara hipfire também esse jogo é muito bom Tem um vagabundo aqui Ai carai que Olha só que mira ruim Meu Deus Meu Deus gurizada Vamos pro outro lado Vou pegar eles pelas costas Que a gente tá bem aqui A gente não morreu nenhuma ainda Tem três aqui Morre meu parceiro Morre Ai, tô sem munição Ai, sai cara Sai, ai, ai Ai, carai Deixa eu pegar essa P90 aqui Ai, mata o cara Vamos lá, solta um EV pra mim galera Solta um EV Eu tô 11 barra Zero, cara 11 barra zero Eu sou o host galera Eu sou o host, cara Esse dia o Charlie me zoou Que eu tinha pego o host e comemorei Porque isso aí é muito difícil acontecer comigo, né cara Tem que comemorar mesmo Olha, eu dou um tirinho e mato, cara Cara, esse jogo aqui é Não, cara Quando a galera fala, velho Que o squad antigo e a conexão é boa, cara É porque realmente é, velho Meu Deus, cara Que conexão boa esse jogo, cara Certo que eu sou o host, né Mas mesmo assim, velho Peguei medalha de 15, hein Estou sem munição agora Preciso pegar essa arma do cara aqui, velho Ok, boa Fazia tempo que eu não trazia essa série Ai, ai, morri A granada desse jogo também é pelona pra carai, velho Olha eles Caralho Vem que eu tava mais ou menos perto Mas se fosse no Black Ops 2 Acho que eu não matava naquela distância, cara Bom, pelo menos dá pra nós pegar outro helicóptero Vamos tentar pegar outro helicóptero aqui Vamos lá Eu não sei se tem scam vir nesse jogo, cara Mas Tinha que ter, velho Porque a munição acaba muito rápido aqui Ai, tem um cara aqui, velho Ai, bá Puxou a secundária Até nesse jogo os caras puxam a secundária, velho Que loucura Vou colocar a granadinha aqui Bom, não matou ninguém Então vamos pro outro lado Que eu quero pegar meu helicóptero O cara do meu time pegou o helicóptero, hein O cara tá ali, velho Matei Tá aqui em cima, ele vai descer pra cá Ai, cadê o cara, velho Ele Sai aqui em cima de mim Aí vamos pro outro lado Ai, mata não Ai Matei Que isso Agora vamos esperar Beijo pra galera Calma, vamos na sabedoria Ó o cara lá Mata ele não, mata ele não Deixa eu matar Não mata ele não Nossa, eu não matei, cara Ai Vem cá, vem cá Ah, roubaram-me aqui, ó Aí vamos pro outro lado Que o principal virou Tô com quatro balas, velho Preciso de mais munição Não tem granada, cara Ai Ai não, vai me matar Vai me matar Ai, consegui fugir Boa Vamos dar a volta Tá acabando a partida já, Guzada Então se você gostar Deixa o like O comentário, beleza E o favorito Pra ajudar a ligação do vídeo do canal Caso você não seja inscrito Esse cara não morre Morreu E quer receber novos conteúdos Se inscreva Lembrando que eu vou trazer Code 5 Se vocês quiserem Então deixem aí nos comentários Peguei o Airstrike Eu tenho que soltar onde? Aqui mesmo Acho que é ali mesmo Tamo com a pistolinha aqui Agora não matou ninguém Eu queria pegar meu outro helicóptero, velho Vou pegar meu P5 aqui do cara Vamos lá Vamos dar a volta Vamos dar a volta Que dá tempo É 2 kills só que eu preciso, galera Ah, já vai acabar, velho Deixa eu matar o último Deixa eu matar o último, velho Cadê os caras? Tem um cara aqui Matei o último, galera Caralho, o cara matou 29 barra 5 Matou mais que eu ainda, velho Pensei que tava o Nandinho ali Mas o cara matou mais que eu Cara, eu tenho quase certeza Que era o host É eu Só eu que tô com 4 barra Que beleza, hein, gurizada Então era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau